Ah, tem Goku Black, para, tá zoando. Tem até Dragon Ball GT, tem o Omega Shen Roll, velho. Uou! Valeu, rapazada, Finesa aqui. Quem tá falando, hein? E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez um vídeo diferente vai ser um vídeo de Dragon Ball Legends. Um jogo de Dragon Ball... Não, não sei, um novo jogo de Dragon Ball pra celular oficial, tá ligado? Da própria banda... Do próprio criador do Dragon Ball. Tem até... Sabe? Desenho do... 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 É que eu esqueci o nome da... Agora saiu da minha cabeça. É... É um... É um japonês, não. Eu esqueci o nome. Agora eu esqueci o nome. Mas, assim, mano, tá muito top, tá muito show, na moral. Então, a gente vai testar, porque, velho, a gente tem que testar. E, mano, eu tô com raiva como que eu esqueci o nome. Olha, galera, qual é o nome do cara que desenha mesmo Dragon Ball? Começa com A. Só que eu esqueci o nome. É, começa com A. Eu tenho certeza absoluta. Começa com A, velho. Qual é o nome dele mesmo? Eu esqueci. Comenta aí, mano. Tá, vamos lá. Pro jogo startar, obviamente, né, velho? Obviamente. Pra mim, assim, quem coloca a linguagem de Dragon Ball em inglês ou áudio em inglês nem merece jogar Dragon Ball, mano. Porque Dragon Ball tem que ser áudio japonês. Legenda em inglês. Áudio japonês. Tá, mano. Finalmente, depois de anos, o jogo tá carregando, tá ligado? Eu passo uma ocota até o jogo atualizar. Juro pra vocês, mano. Demora muito pra atualizar. Vamos ver se vale a pena. Ó, primeira luta, Goku vs Broly. Que louco, mano. Broly's... É, não, não, não. O complicado, velho, pra quem é BR, velho. Tipo, pra quem só sabe português. Não dá pra, tipo, vocês lerem muito bem, tá ligado? Porque tá tudo em inglês. É... Tipo, o Goku tá falando que não vai deixar o Broly fazer o que ele quiser aqui. Aí o... Goku. Come on, Broly. Eu vou acabar com você, tá ligado? Eu vou acabar com você agora. Aí vamos ver o que vai acontecer. Sweep down to move... Ah, tá. Você coloca pra frente pra mover o cara pra frente. O lado, move pro lado. Demorou? Hum, mano, é tutorial. Quando você clica no tapinha assim, você ataca ele. Uou, o jogo é da hora. Eu pensei que era diferente. Que isso? Ah, ataque de ki! Que louco! You think you can win? Você acha que você pode ganhar naquele level, tipo assim? Só tô apenas começando. Vamos lá, Broly. Ué, use the art cards to strong. Caramba. Ah, pera aí. Se eu segurar, eu carrego meu ki. É isso? Caramba, o jogo é diferente do que eu pensei, mano. E agora? Tá, usei. Agora ele vai fazer o quê? Ah, é tipo ataque. Ih, caramba. Ah, tá. Ah, é ataque, mano. Eu pensei que, tipo assim, galera, o... O que que eu faço agora pra defender? Ah, vou matar você? Eu vou matar você? Ó, por favor... Eu sou forte como sempre. Tá bom, beleza. Vamos ver isso aqui. Ó, o Kamehameha! Que louco! Mas, tipo, será que é um jogo o quê, galera? De turno ou o quê, mano? Porque eu não entendi nada até agora. Eu vi que tem como você se mover pra ficar perto do cara. Ah, é uma animaçãozinha! Que louco! Pera aí, tem como deixar ela free screen? Não quero pular, quero ver ela free screen. Tem! Caraca, que louco! Que história será que é, mano? Será que é o Tranks do futuro que voltou pro passado e acabou com tudo de novo? Porque toda vez o Tranks acaba com... Masso. Ah, tem Goku Black. Para, tá zoando. Tem até Dragon Ball GT. Tem o Omega Shenron, velho. Olha. Buu. O Goku apareceu no meio de todo mundo. Agora é todos os vilões que vão vir pra cima dele. Olha. Frieza. Super Saiyajin. Já pensou se tivesse tinto superior, velho. Pensei que era a aura do tinto superior, já. Galick Gun. Kamehameha. Super Buu. Frieza. É, nenhum vilão da hora até agora, mano. Tipo, os de sempre. Tirando o que a gente viu nas imagens, lá. Será que vai aparecer alguma coisa da hora? Tipo, mostrar algum da hora? Pô, mas esse desenho tá muito bem feito, velho. Muito, muito bem feito, na moral. Que desenho lindo. Olha, o personagem novo. Dragon Ball Legends. Que louco. Tá, já prolei o trainer porque eu não tô com muito saco. Isso aconteceu. Tananana. Se você pode me ouvir. Ah, entendi. Eu sou tipo um guerreiro. Quer dizer que tipo... Meu nome. Partial. Meu nome é Chalot. Ah, tipo, eu sou um guerreiro. Saiyajin que aconteceu alguma coisa comigo e eu perdi minha memória. Tranquilo que já virou o Super Saiyajin. Eu sou um Saiyajin diferente porque minha calda é preta. Vamos pular isso aqui, vai. Isso aqui é jato. Não tem nada de mais. Eu acho que não deve ter história nenhuma ali, mano. Se vocês querem que eu continue gravando isso aqui, galera, deixa o gostei que eu gravo mais, demorou? Então, deixa bastante gostei. Você que tá assistindo aqui porque você gostou, mano. Deixa o gostei. E também comenta porque aí eu trago mais. Tem que ter muito gostei, mano. Pra eu conseguir jogar, né? Pra eu conseguir jogar e entender o jogo. Ah, tá, demorou. Eu posso chegar perto dele e posso estar burro, né? Se eu fizer aquilo ali, eu falo... Ah, meus ataques. É card. Entendi. Vamos ver isso aqui. Ah, agora eu dou mais dano. Poxa, é card de efeito. Agora eu posso usar qualquer uma disso aqui. Vamos ver. Eu posso combar as duas que daqui eu vou... Ah, eu vou em cima dele e arregaço de porrada. Já usei a outra já de novo. E aí, acabou. Ganhei já. Duas porradonas. Oh, meu personagem fica mó bizarro. Tipo, ele fica segurando. Ah, vem o outro. Oh! Holding attacks e o Kose Mega Impacto. Uma competição de Bip. Ah, tá. Tem que... Ai, cara. Nossa, quase que eu perco. Tipo, você não tem que ficar segurando. Você tem que segurar bem quando tá no máximo de dano, tá ligado? Tá, demorou. Agora falta só mais um, né? Mais um Sai Bamer. Não, não, não. Ah, eu posso trocar pro Tranks. O que isso faz? Tá, peraí. Carrego aqui. Demorou. Element Factor. Tipo, parece que ele fica mais forte quanto esses caras. Hum, eu posso combar, né? Então, eu vou combar isso aqui com isso aqui. Ih, caramba. Já foi embora, já. Nem deu tempo de combar. Olha lá. Já tomou o primeiro, já. É, já peguei a manha, já, de comer o negócio. Só que é tipo jogo de carta, galera. Não, sabe? Achei legal, mas... É tipo jogo de carta. Cada um tem seu round, sabe? Caramba, eu evoluí muito de level. To level 10. Mano, é tipo jogo de carta. Ó, meu personagem ficou... Quanto mais eu jogo, mais forte ele vai ficando. Mas, tipo, é jogo de rodada. Tipo, eu ataco, o cara vai lá e me ataca. Ele me ataca, eu vou lá e ataco ele. Eu ataco e assim vai indo. Não é do tipo do jogo que eu gosto, tá ligado? Mas se vocês gostaram, eu continuo trazendo. Mas, enfim, eu vou ficar... Oh, tem mais coisa. Peraí, o que é isso aqui? Ah, olha, tem muita coisa, mano. Que louco. Tem saga, tem tudo. Pra isso tem muita coisa. Mas, enfim, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Caso você gostar, deixa você ir pra mais, demorou? E é isso aí. Falou, tchau e fui!